é isso aí reventou o brilho ele não tem brilho não ele é fosso não é mas o brilho que eu falo ele vai ficar meio fosso vai só proteger o brilho que tinha antigamente que o Renové que tirou vai ficar naturalzinho vai ficar brilhozão dele o produto vai limpar e deixar ele limpinho da cor frente da posta eu só vou fazer isso se tivesse um jatinho no seu padrão já isso aqui ó fica tudo novo da cor frente da posta essa área sai tudo aí você vai lavar como se fosse um detergente só porque aqui o produto que é bom você vai lavar deixar tudo limpinho e sequinho aí você vai jogar um pano no rolo e jogar a água ou jogar cera líquida só porque esse termivisante que a gente vende não serve com água tem que fazer com rolo com rolo também aqui você vai passar com rolo de gota deixa eu te falar o que você cobra pra fazer aqui limpar e fazer impermeabilização toda essa área não é essa aqui não é problema porque essa aqui minha espisa é essa aqui mesmo hum hum ele tem carnês, olha o seu rodapé tá marrom, tá marrom mesmo fica lá na cor olha o teu cego tem que tomar olha o teu cego !! não